O Queno, Léo, além de se recuperar de lesão, ele não foi para São Paulo porque teve uma virose. E aí ele está se recuperando dessa virose. É dúvida ainda para a viagem amanhã. Vai ter que esperar até amanhã. O Turco falou que pelo menos para sábado contra o Santos o Queno joga. Vai ficar disponível. Agora o Vargas e o Zarato seguem fora. Esses aí não têm chance, não. O Arana, hoje, 90 minutos, participou do Amistoso da Seleção, do outro lado do mundo, na Ásia. Mas agora ele retorna. A informação que a gente trouxe ontem, o Arana vai chegar no Rio de Janeiro quarta-feira, dia do jogo, pela manhã. Aí ele vai descansar e possivelmente fica no banco de reservas. Agora jogar já é outra história, né, Léo? Até porque ele atuou 90 minutos segunda-feira, pela manhã. Vai jogar quarta-noite? Então realmente é um período muito complicado para essa situação aí. O Arana, ele tem alguns times interessados nesse jogador. informação que vem da Europa. Vamos ver. O Atlético vai avaliar tudo e principalmente o Arana, Léo. Porque é ano de Copa do Mundo e ele quer jogar. Ele está jogando em alto nível e no Atlético ele está próximo da Copa. Se ele for para outro clube, dependendo do cenário, ele pode se complicar. Então isso vai pesar muito na balança com relação ao Arana, que vai ter sim, vai chegar a proposta para ele. E o Atlético vai avaliar. E eu acho que principalmente o Arana e seu staff também agora na janela do meio do ano. Boa, Claudio.